A Império Joias e Alianças está sorteando essa linda cesta de chocolate com um kit Amor de Mãe totalmente em prata. E para participar, basta você seguir a página da Império Joias e Alianças no Instagram, a página da TV em Torno, repostar a foto oficial do sorteio nos seus stories e marcar os seus amigos.